E aí pessoal beleza aqui é o Luciano de Paraíba do Sul Rio de Janeiro eu quero lhe falar que eu comprei esse skin do Mercado Livre skin de vocês aí e vocês estão de parabéns e esse skin é muito bonito ficou muito bonito meu videogame até parece que ficou um videogame novo que eu comprei esse skin do Super Mario vocês estão de parabéns que ficou muito bonito no meu videogame eu adorei eu e meus filhos minha minha esposa todo mundo aqui adorou vocês estão de parabéns tá E aí eu sou o Luciano de Paraíba do Sul Rio de Janeiro muito bonito mesmo isso aí ó ficou top ficou show de bola meu meu videogame meus parabéns pelo trabalho de vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí